e olha galera bem vindo a mais um vídeo aí do canal criador do povo o vídeo que eu tô trazendo hoje mais um equipamento aqui que eu adquiri aqui para facilitar aqui no manejo do leitão e o joão tá aqui mas eu não é joão deixa para fazer o vídeo depois não é bem é tô vendo aí isso aqui é um aplicador no aplicador vai vai facilitar bastante aí na aplicação de vacina no leitão esse é um aplicador aplicado ele suporta que até 5 ml mas tem mais grande aí até de 12 se eu não me engano é de 1 ml até 12 que ele que ele vai e isso aqui é de 5 ml esse eu tirei pelo mesmo isso eu tirei pela express 3 de fora também do do país não foi não fui taxado se eu não me engano veio da china também se não me engano não fui taxado ele saiu por 85 já com frete oitenta e cinco reais já com frete acabei adquirindo esse esse equipamento aqui e um cortador de cauda eu já fiz até ouvir também vou postar separado desse beleza aqui acaba até 5 ml aí aqui que eu tô com uma mão só encaixa esse coisinha aqui eu vou encaixar para vocês verem ele encaixa aqui deixa eu coisar aqui dentro essa pecinha aqui encaixou o frasco remédio aqui aí é só regular que a quantidade de ml que você quer dar toda vez que você aplicar toda vez que você aplicar ele já vai recarregar automático aqui já vai se colocar o frasco aqui em cima tem essa peça e tem saúde se você não quiser usar essa daqui mas aqui é melhor assim que já encaixa o frasco zinho ali direitinho e aplica que eu tô com uma mão tá segurando o celular não tem como usar pronto aí aqui encaixa o remédio ali toda vez que você aplicar e soltar ele é carrega é que eu vou usar aqui hoje eu vou usar para aplicar o ferro dex aqui nos pouquinho leitãozinho acaba de nascer nascer ontem estou aqui ó nascer ontem as mochiça aí de piau nasceram 13 tudo bem tudo mamando aí pronto aí eu vou aí aqui é só encaixar agulha aqui deixa eu encaixar aqui vocês verem aqui vocês encaixar agulha é só rodar essa pecinha azul aqui que ela apertar agulha mais para não soltar e é só aplicar aplicar aplica quando soltar ele recarrega só regular direitinho aí tem a regulagem aqui ó a regulagem é nesse lugar aqui você regula aqui direitinho o tanto que quer tá vendo aqui ó só é rodar aqui essa essa pecinha azul aqui que eu tô com o dedo em cima roda ela aqui que regula olha o coisinha lá de dentro andando para frente aí tá no quase 3ml aqui porque não tá focando foca tá aqui 3ml porque não quer focar até isso aí galera 85 já com freta aqui no brasil na loja aqui do brasil o mercado e essas coisas eu olhei o mais barato se eu não me engano é 190 190 mais barato eu vi só essas pecinha aqui ó da frente aqui custando essa pecinha aqui azul dos aqui tá em cima do balde e e essa aqui essa parte aqui custando 89 reais só essa peça aí completo mais barato que eu encontrei se eu não me engano foi 190 aí aqui eu acho que fora o frete eu acho né fora o frete que eu não peguei atenção direito essa daqui eu paguei 85 já com o frete aí passou o que uns 40 dias se eu não me engano para chegar deram prazo de 60 dias chegou mais ou menos com os 40 dias pronto e aqui tá a peça vai facilitar bastante aqui não não vai tá precisando você tá com agulha direto trocando agulha para tirar remédio coisa não é só botar o fracinho remédio aqui já aplica solta e enche aplica solta e enche tá entendendo aí só aplicador serve aí para você aplicar em ovelha acho boi tudo por causa de coisa eu comprei aqui para aplicar nos dois porquinhos vai facilitar bastante aí ele vem com duas borrachinhas dessa e uma molinha mais o joão como vocês sabem o joão é meio levado já acabou perdendo aqui enquanto eu deixei aqui e fui ali ele acabou perdendo as coisinhas vamos ver se eu consegui encontrar pronto é isso aí galera aplicador aí um equipamento aí que é bom vocês ter aí na criação de vocês que vai ajudar bastante e mais quem usa só aqui aqui que nem eu eu sou sozinho para fazer aplicar aqui as coisas o remédio tudo cuidar tudo sozinho aí você vai segurar aplicar ligeirinho solta já pega o outro vai ser bem rápido aí tem outro equipamento aqui também tem esse outro equipamento aqui eu comprei tem um vídeo dele também no canal vou postar aí tem a balancinho né que todo mundo também tem é bom ter e tem que ver se eu acho aqui tem o alicate seria para as presas do leitão beleza vai sair vou fazer um vídeo desse estudo junto também tem um vídeo separado tem um vídeo aqui do coisa tem um vídeo aqui do aplicador pensa aqui que eu vou postar e tem também aqui do aparador de calda beleza é isso aí agora eu vou fazer um vídeo aqui depois eu vou postar um vídeo aqui de tudo junto aqui explicando mais direitinho é isso aí quem gostou se inscreva no canal deixa o like beleza levanta sempre tem vídeo aí quem sabe se Deus quiser ajudando aí o canal crescendo cada vez tá crescendo mais quem puder se inscrever quem sabe aí a gente tá atingindo os 100 mil inscritos se Deus quiser obrigado a todos aí beleza